Eu acho isso errado. Você acha errado o comportamento que você acabou de ter em relação ao pessoal do Sul? Que eles têm que morrer mesmo? Tem que morrer também. Ele não quer que eu morra? Aí eu vou querer que ele fique vivo. Ele vai tomar no cu, rapaz. A gente tem, por exemplo, o Lula se unindo a ditadores que massacram suas populações de fome e organizações internacionais como a OEA dizem que as eleições da Venezuela são fraudadas. O que você acha do Lula se unindo com esse tipo de gente podre aí? Eu acho sério. Isso aí pra mim é mentira, é fake news. É mentira? Ele trouxe esse cara pra cá com honra de chefe de Estado. Como se ele fosse um presidente democrático. Lula foi três vezes preso da República. Ninguém passou fome, não. Eu não lembro, não. Não passa? Eu lembro que até ontem no governo Bolsonaro vocês ficavam falando 29 milhões de pessoas de brasileiros passam fome, que continuam passando até hoje. Isso só acontece por culpa do Bolsonaro e não do Lula? Bolsonaro foi incompetente, só isso. Bolsonaro é incompetente, você não serve pra nada, não. Ele fez mandato com o deputado federal, nunca levou emenda pro Rio de Janeiro. Ele bateu o recorde de concessão de emendas parlamentares de mais de 20 milhões de orçamento secreto agora no mandato dele. O que você acha disso aí? É culpa do Bolsonaro também? Não sei. Sobre Lula tudo é fake news, tá? É? Tudo é fake news. O avião de 400 milhões é fake news também? Os outros não foram eleitos, não foram com a posse, nem dele não. O avião é dele? É dele não. Quem que vai viajar no avião? É ele ou é o Bolsonaro? O avião é dele. Depois fica pro outro. Mas você acha que com o nosso dinheiro seja razoável ele gastar de imposto 400 milhões enquanto as pessoas do Rio Grande do Sul estão morrendo? Tem que morrer. Tem que morrer, porque disseram... Você quer que eu mostre uma pra você aqui? Vou mostrar aqui pra você, tá? Você acha que é bem feito pro pessoal do Rio Grande do Sul isso daí? Olha aqui o que é o povo do Rio Grande do Sul veio, ó. Olha. Escuta. Aí você acha que é a solução pra esse tipo de comportamento errado, que você tem o mesmo comportamento do pessoal do Sul? Aí a gente tem que odiar o pessoal do Sul por isso. Você disse que eles têm que morrer hoje. Não, eu não. Quem disse foi o Gaúcho que disse que o Naldestino tem que morrer. Você não é doido, né, amor? Você nem é doido, nem é morro. Eu acho que tá aqui o que você falou. Você nem é doido, nem é morro. O cara falou que tem que... O Naldestino tem que comer capim, rapaz. Diz que o Naldestino aqui tem que morrer, tá? Comer capim. Você não viu, não? Falou assim lá no Rio Grande do Sul. Mas, ó, peraí. O que a gente tava falando. Ele destinou dinheiro que é quase equivalente do que ele tá gastando de 400 milhões pra avião. Você acha que é razoável? Escuta aqui, meu irmão. Eu acho isso errado. Você acha errado o comportamento que você acabou de ter em relação ao pessoal do Sul? Que eles têm que morrer mesmo? Tem que morrer também. Ele não quer que eu morra? Aí eu vou querer que eles fiquem vivos. Eles vão tomar no cu, rapaz. Eles querem que eu morra, pô. Eles querem que eu morra. Sou eu que tô doido mesmo aí, pessoal? Me respondam. Você é um maluco, rapaz. Amanhã tem mais que um pessoal aqui. O pessoal manda bem na argumentação aí. Eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido. É mole. A senhora é uma pessoa gaúcha, moradora lá do Rio Grande do Sul. E eu queria saber a sua opinião aí em relação à postura do presidente, em relação à tragédia climática que tem acontecido lá. Pois é, então, o Lula foi, né? O senhor presidente pro Porto Alegre voltou. Ninguém vê nenhuma providência. Não sei o que ele fez. Não tá enviando nada, nenhum recurso, nada. Tudo acontecendo parece que normal. Rio de Janeiro teve show de Madonna. Um milhão e seiscentas pessoas na areia lá curtindo. Rio Grande do Sul afundando, todo mundo perdendo tudo que tem, suas casas, suas coisas, todas. E na maior tristeza, não tá mais tendo água, não tem luz em muitos lugares. Em qualquer classe, seja média, pobre, seja rico, né? E a gente tá desesperado. Eu sou de lá, não tenho como voltar. Agora vou ver como é que eu faço, porque todos os voos cancelados, nosso aeroporto tá embaixo d'água. É um absurdo, é um absurdo. Exército, ninguém fazendo nada. É um horror. Uma vergonha. A gente sabe que teve a ida dele pra lá com a Janja, que inclusive preferia ir pro show da Madonna, mas após uma imensa pressão ali, foi fazer um aceno de lá, mas a gente vê que ela só quer o lofote, né? Exato. Resgatou mais um cachorrinho lá. Não, pelo amor de Deus. Tudo bem que é alguma coisa, mas é o mínimo. É o mínimo. Em relação a repasse de recurso, a gente tem o presidente fazendo o mínimo também, que é falar que... Criança, horrores de coisa acontecendo. É falar que vai repassar, mas não teve repasse nenhum ainda. Então é preciso que a gente reconheça que apenas o mínimo foi feito, mas em relação a na prática se fazer alguma coisa, estamos com uma moradora de lá, aqui em Brasília, que não tem nem como voltar, e a gente tá vendo na prática que nada está sendo feito de efetivo pelo presidente da república. Não dá nem pra comentar que chega a dar um negócio na gente, porque é muito triste tudo que tá acontecendo, e o povo que tá se ajudando, sabe? Tá tendo uma coisa, assim, muito de cada pessoa mesmo, se ajudar e ajudar todo mundo. Pessoas comuns, né? Pessoas comuns, normais, e quem poderia fazer o máximo, não faz. Sim, e é engraçado que... Só uma lembrança que a gente tem em relação às críticas que se envolve política em tudo, inclusive nisso, né? As personalidades ali que poderiam, de fato, fazer alguma coisa nesse espectro aí ideológico, né? A gente tem o Felipe Neto, que é a imprensa do governo hoje, né? Criticando quem critica o fato de nada estar sendo feito, né? Coisa. Colocando política no meio. Mas a gente tem um Luciano Hang, da vida, por exemplo, disponibiliza suas aeronaves, teve a loja dele lá, a van do Rio Grande do Sul, destruída, e disse que não vai demitir ninguém. Isso. Então, se a gente envolver política no meio disso aí, a gente acaba vendo que o lado mais identificado com a direita tá fazendo mais coisa do que o lado identificado com a esquerda também, né? Exatamente. Tá na cara de todo mundo aí. Espero que agora mude, né? Que aconteça alguma coisa, porque tá cada vez pior. Sim. O caos vai só piorar, né? Porque tem tudo por acontecer ainda. E eu espero que algo seja resolvido, né? Sim. Alguma, de certa forma, alguma ajuda, pelo menos, que é o mínimo. É. Vamos direcionar nossas orações. Quem puder ajudar, ajude. Boa sorte pra senhora aí. Força. Obrigada. Que o nosso presidente também possa acordar e, de fato, implementar alguma medida. E é isso. Força Rio Grande do Sul. As coisas vão melhorar. Obrigado pela opinião da senhora. Eu que agradeço.